Ô Alã, a gente tem que começar a analisar isso, essa questão do protocolo, que tu pontuar já tem que seguir o governo federal e quem leva o ferro aqui é o município, porque a população não vai chegar lá no Bolsonaro, não vai chegar no Zema, no secretário de saúde, chega ali em mim, chega no vereador, chega no OC, e tá errado, você tá vendo que eles acabam de comprovar aqui, então é um erro. Cabe ao município tomar medidas judicial, abrir uma sindicante, apurar os fatos, punir quem tem errado. Eu vou pedir um CPI na Câmara, eu vou pedir um CPI na Câmara. O protocolo é de pandemia, porque o mundo inteiro tá em pandemia, então vem um protocolo do ministério pra que todo mundo siga mesmo. Mas esse protocolo tá errado. Nós vamos fiscalizar, nós vamos punir. Já provou que tá errado, eu não tenho competência técnica pra falar que um protocolo seguido pro mundo inteiro tá errado, pra mim eu não sei, eles são feitos por técnico, cabe a nós municípios fiscalizar e punir quem tem errado, e é isso que nós vamos fazer. Abrir sindicante, CPI. Abrir CPI na Câmara, abrir CPI na Câmara, vou ter pedido a Eduard e o Jornal, pra gente abrir uma CPI da UPA dessa questão do Covid, porque hoje ninguém morda de nada. Ô, Tino, é só CPI de UPA não, é de todos os hospitais. É, só João de Deus, tudo, é tudo, tem que acabar com essa patifaria de Covid, chega, o país não aguenta isso mais não, o país quer transparência, a doença existe mesmo, mas todo mundo já viu que isso é politicagem, que tem alguém ganha por fora. E aí fala politicamente, acho que é nós, acho que é você que tá ganhando, eu tô ganhando. Quem que é essa médica aí? Que fez esse, que tava lá no, é, tá aqui? Que deu lá, ó, dentro. Que deu lá, tá aqui.